A Justiça e dos Direitos Humanos disse hoje que com a campanha de combate à corrupção, o seu Ministério tem recebido muitas denúncias, mas que o Gabinete de Inspiração tem dificuldade em dar resposta. Na cerimónia que assinalou o Dia Internacional contra a Corrupção, o jornalista Rafael Marques defendeu que o MPLA deve tomar uma posição em relação aos deputados que têm processos na Procuradoria Geral da República ou em tribunal. Desde 9 de dezembro de 2005 que a data é assinalada como o Dia Internacional contra a Corrupção. A data foi instituída pelas Nações Unidas. Estudos realizados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento apontam que o valor de suborno por corrupção corresponde a 5% do PIB mundial. A corrupção sufoca o crescimento econômico e a inovação e desencoraja o investimento tanto interno quanto externo. O Ministro da Justiça e Direitos Humanos disse que com a campanha de combate à corrupção, o Ministério tem recebido muitas denúncias e que o Gabinete de Inspiração tem dificuldades em dar resposta a todos os casos. Eu não tenho agora o número, mas são tantas que o nosso Gabinete de Inspeção está com alguma dificuldade de dar resposta a todas as denúncias. O que nós temos estado a fazer é, ali onde houver uma concentração maior de denúncias, atuarmos em bloco, no sentido de alterar a liderança, foi o que aconteceu no registro do automóvel, que estava minado pelas más práticas e também a mobilidade dos funcionários. Questionado sobre o caso de corrupção e branqueamento de capitais que supostamente está envolvida da ex-ministra das Pescas, Francisco Queiroz, disse que não tem conhecimento. Portanto, não tenho de facto nenhuma informação que lhe possa ser útil sobre esta matéria. Por outro lado, o jornalista e ativista social Rafael Marques apela a moralização dentro do partido em Pela. Estamos todos conscientes do caso da ex-ministra das Pescas, que inclusive até teve as contas bloqueadas pela Procuradoria-Geral da República e está no Parlamento. Então começamos a ter um Parlamento com muitos deputados arguidos. E é fundamental, se o MPLA de facto quer moralizar a sociedade e até diz que tem soluções para o povo angolano, que concite os seus membros com processos judiciais a suspenderem os seus mandatos para responderem com total liberdade e tempo sobre esses processos. Mas não podemos ter muitos representantes do povo que são arguidos. Qual é o exemplo que se dá de justiça? Sobre o Dia Internacional contra a Corrupção, aconteceram nesta segunda-feira em Luanda, sobre o lema Combate a Corrupção, Nossa Responsabilidade. Sobre o Dia Internacional contra a Corrupção,